E aí, bacana, já vai colocar no alto agora, né? Vai colocar no alto, o homem tá até sentadinho ali, ó. Olha quem tá aqui, ó. Vixe Maria! Aê, rotatorianos! Te cuida, hein? Te cuida! Vai no alto, vai no alto pra mim aí, MC. Vai no alto pra mim aí, ó. Daqui a pouco eu vou fazer as laças. Tá ouvindo aí, né? E aí, Fê, tá filmando? Tá, deixa eu tentar tirar o zoom aqui, ó. Vou dar o zoom. Põe no alto, põe no alto. A gente não pode lá buscar hoje, hein? E o homem tá aqui, viu? E daí eu fui buscar não. Eu sei que é fácil pra você exportar. O homem tá aqui hoje, hein? O cara tá aqui hoje. Hoje o homem tá on-line. Hoje o cara tá on-line. A mãe tá dando vaca ali, gente. Põe na força pra cima. Muito louco. Aê, família. Vou dar o zoom aqui. Pera aí, pera aí. Dá hora. Já deixa o like aí, se inscreve no canal aí. Fechou. E você ama bem. É só o homem aqui. O homem tá até sentado aí na sombrinha, tomando a breja dele. Só esperando, filho. É louco. Tô esperando o Zotatoriano Fala Fixi com a raiz Facada Nossa Tá vendo? Tô, Fio Pode vir cá? Pode É que 60 é esse? 60? Olha, mano Tu louco, hein, ô neguinho Gostei Bonito, né? Quantos minutos já tá aí, já? 37 segundos Tirar o zoom aqui Aí, família, obrigado aí pra tá acessando o canal aí Tamo junto Mais um tipo a do Fernando aí, ó Top, hein, de 60 Esse daqui ficou louco Eu já vou até filmar quem é que vai empinar isso daqui Porque, mano, o homem tá chegando aí, hein O homem tá chegando E, mano, ele tá trazendo até o combustível dele ali, ó Pra cortar os caras Vou até tirar o zoom aqui Mostrar quem que é, ó Isso é louco, ó O homem já tá chegando aí, cara Olha lá, ó Já com o combustível dele, ó Aí, ó Cervejinha dele É uma lá de cerveja pra cada reta Então, quer dizer, filho O bagulho é, mano É cerveja demais pra esse homem aí, cara Você é louco aí, ó O maluco E você é uma benção, viu, cara? Hoje vai chover, hein, mano Hoje, ó Eu tô até filmando o tempo aqui, ó Daqui a pouco vai mudar, é Já era, cara É louco E aí Legenda por Sônia Ruberti